Item 2, processo 48.500, 64, 24, 2014 e 87. Recrimento administrativo interposto pela Amazonas, distribuidora de energia SA, com vistas à entrada em operação comercial em C-38KV da linha de transmissão Lexuga, Jorge Teixeira, C-3, com os C-38KV, sem sistema de medição para faturamento, em suas conexões aos barramentos com o C-38KV das subestações Lexuga e Jorge Teixeira, ambas com 230 barras de C-38KV, e para medição, por diferença da energia elétrica e do montante de uso do sistema de transmissão, no ponto de conexão Jorge Teixeira com o C-38KV. Diretor relator, doutor José Jorosa. Por meio da carta número 601, o INS emitiu o parecer de acesso da Eletrobras Amazonas Energia, várias entradas de linha de C-38, C-69 ou C-38KV, em subestações de transmissão na região de Manaus. E atribuiu a Amazonas, até então a Eletrobras Amazonas Energia, a responsabilidade pela instalação de seis sistemas de medição e faturamento, sendo três nas entradas de linha 138KV na subestação Lexuga, 230-138, e três na subestação Jorge Teixeira, 230-138. E por meio da resolução autorizativa 5.060, de fevereiro de 15, a Eletronorte foi autorizada a implantar os reforços 230-KV Lexuga, Jorge Teixeira, circuito 3, para possibilitar sua operação em 138, com prazo de início de operação comercial em seis meses, a contar de 13 de fevereiro de 2015. Em 27 de março de 15, em reunião realizada na SRT com a Eletronorte e Amazonas Energia, apresentaram três alternativas para alocação do sistema de medição e faturamento nas subestações Lexuga e Jorge Teixeira, ambos 230-138KV, considerando-se o dispositivo da resolução autorizativa 5.060, do 15. E nessa reunião, a SRT orientou a Amazonas Energia a protocolar junto à NEL carta contemplando as alternativas apresentadas e quais outros que a distribuidora julgasse pertinentes para análise da NEL, conforme o registro da reunião número 10. E por meio da carta número 5, protocolada na NEL em sede de abril de 15, a Amazonas informou, primeiramente, que a sistema de medição e faturamento está instalada em duas entradas da linha de 138, da subestação Jorge Teixeira, 230-138. Nas conexões para mutirão C1 e C2. E nenhum sistema de medição e faturamento na subestação Lexuga, 230-2. Apresentou quatro alternativas para alocação de sistema de medição e faturamento nas subestações Lexuga, 230-2. E Jorge Teixeira, 230-138KV, para atender a operação provisória da LT 230-2. Lexuga Jorge Teixeira, C3-138KV, com uma conexão nos barramentos de 138. Dessas subestações, as quais foram denominadas Situação 1, Situação 1A, 2 e 3. Sendo que a Situação 1 não contemplaria a instalação de sistema de medição e faturamento adicional. Ele solicitou à NEL, por fim, a avaliação das alternativas, apresentando com vista a contratação da ótima do MUST 2015-2018. Em resposta à carta anterior, por meio do ofício número 29, a SRT informou que a resolução autorizativa 5.060 não alterou a necessidade de instalação do sistema de medição e faturamento. De acordo com o parecer de acesso emitido no INS, solicitou a Amazonas informar as razões pelas quais os três SMFs associados à entrada de linha 138 da subestação Lexuga e um SMF associado à entrada de linha 138 do Jorge Teixeira não estariam em operação de acordo com o estabelecido. A Amazonas encaminhou carta 10 de julho protocolada na ANEL em resposta ao ofício 29, informando que as obras de construção da subestação Santa Etelvina e Rio Preto da Eva, bem como as respectivas linhas 138 que as interligarão à subestação Lexuga, foram postergadas para entrar em operação em 2017. E que, por esse motivo, a instalação do sistema de medição havia sido postergada. E solicitou a essa agência que autorize de forma excepcional a adoção de Situação 1 por um período de 90 dias após a finalização da linha 138 em 138 KV, previsto para agosto de 15, visando a programação das intervenções de desligamento junto ao INS, comissionamento e colocação em serviço dos novos pontos de SMF. Após as atividades retro-mencionadas, faremos gestões necessárias para atender a situação 3, conforme a recomendação da CCE, não comprometendo assim a contratação dos pontos de medição na SEL Exuga, Jorge Teixeira, e possível sobrecarga no transformador quando a implantação do SMF na alta dos transformadores da SEL Exuga, Jorge Teixeira. Em nova reunião realizada na SRT em 13 de agosto, a Amazônia esclareceu a solicitação apresentada por meio de carta 107 de 15 e informou atendendo a recomendação da CCE havia iniciado um processo de aquisição de 4 SMF, sendo 3 SMF para a instalação do local proposto na situação 3 e 1 SMF para a instalação na entrada de linha 138 da LT 230 Leixuga, Jorge Teixeira, C3, na subestação Jorge Teixeira, e que o prazo de 90 dias solicitado na carta, que corresponde até 11 de novembro de 2015, seria para a entrada em operação comercial dos 4 SMF, conforme o registro da reunião. Em 24 de agosto de 15, em teleconferência realizada entre servidores da SRT, SM e a CCE, foram discutidas alternativas para a locação da SMF na subestação em Leixuga e Jorge Teixeira, em função da operação provisória da LT Leixuga e Jorge Teixeira, Circuito 3, em 138. E nessa teleconferência, a CCE informou que não houve solicitação formal da Amazônia para a locação de SMF na subestação Leixuga e Jorge Teixeira, e que não havia, em princípio, preferência por parte da CCE a adoção de quaisquer das alternativas, considerando-se que todos seriam passivos de configuração no sistema de contabilização e liquidação, S.C.L. da CCE, nos termos do caderno de medição física das regras de comercialização, aprovados por meio da Resolução 533, de 2013. Em 2 de outubro, por meio de carta 59, a SRT concluiu a instrução do pleito da Amazonas. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Inicialmente, cabe destacar que após a implementação do reforço, autorizado por meio da Resolução 5060, e enquanto perdurar a operação da linha Leixuga e Jorge Teixeira 230C3 em 138, a LT 230 Leixuga e Jorge Teixeira C3 deixa de classificar-se como instalação integrante da rede base, que passa a classificar-se como DIT, e nesse termo, enquanto esta linha deverá ser remunerada por meio do encargo de conexão pago diretamente pela Amazonas Energia à Eletronorte, e não mais por meio de tarifa de uso do sistema de transmissão aplicável a todos os usuários do SIM, BATUS de RB. Quanto à alocação do sistema SMF na subestação 230 de Jorge Teixeira e Leixuga, considerando o reforço autorizado por meio da Resolução Autorizativa 5060, as cinco alternativas para a alocação desse sistema de medição nas subestações Leixuga e Jorge Teixeira, apresentadas pela Amazonas, foram detalhadamente analisadas pela SRT na nota técnica 59, e resume-se a, primeiro, situação 1, sem instalação de SMF adicional, situação 1A, instalação de SMF na entrada da linha 138 da LT Leixuga Jorge Teixeira, C3, e na subestação Leixuga 230, 138. Situação 2, instalação de SMF na entrada de linha 138 da LT 230 Jorge Teixeira, C3, na subestação Leixuga, e transferir, transferência dos SMF instalados nas entradas de linha 138 na subestação Jorge Teixeira, nas conexões de mutirão C1 e C2, para os modos de conexão de transformador de 138, dos dois autotransformadores de potência 230 e 138 da subestação. Situação 3, instalação de SMF na entrada da linha 138 da LT 230 KV Leixuga Jorge Teixeira, C3, na subestação Leixuga, e transferência dos SMF instalados nas entradas de linha 138 da subestação Jorge Teixeira, para as conexões mutirão C1 e C2, para os modos de conexão de transformador de 230, e dois autotransformadores de potência 230, 138 da subestação. E, por fim, a situação 4, instalação de dois SMF nas entradas de linha 138 da LT 230 KV Leixuga Jorge Teixeira, S3, sendo um na subestação Leixuga e outro na subestação Jorge Teixeira. As análises foram realizadas quanto à alocação dos SMF e as formas de contabilização de energia elétrica, que incluem perdas e apuração dos encargos de uso do sistema de transmissão, observando o disposto na resolução 281-99, das resoluções 67-2004, 533-2013, 666-2015. Compartilho com o entendimento da SRT de que a configuração de SMF apresentada na situação 4 deverá ser adotada, pois corresponde à configuração de SMF para a condição de operação definitiva da subestação Leixuga 230, e Jorge Teixeira 230, a qual foi estabelecido no parecer de acesso emitido pela INES por meio de carta nº 601-2012, no que se refere às respectivas entradas de linha 138. 2. Atende ao caso de conexão de outro agente ao barramento 138 na subestação Jorge Teixeira. 3. Permite a adoção e medição de diferença entre SMF ao invés de estabelecimento de um algoritmo para obter perdas na LT 230 Leixuga, Jorge Teixeira, C3, operado em 138. 4. Evita a necessidade de programação de dois desligamentos junto à INES, o qual apenas poderia ser realizado para determinadas condições sistêmicas. 5. Possibilita que a entrada em operação comercial da SLT ocorra em data anterior à proposta pela Amazonas, dada a previsão da Amazonas de instalação de 4 SMF ao invés de 2. 6. Não compromete o atendimento da carga da Amazonas por meio de subestação Jorge Teixeira. E, por fim, não demanda qualquer excepcionalização na aplicação da regulamentação em vigente. E, com relação ao atendimento da carga da Amazonas, ressalto-se que, por meio da carta nº 46 de 2014, a Amazonas solicitou que o MUST, contratado nos pôneos de conexão de Leixuga 138 e Jorge Teixeira 138 KV, para o ano de 2015, contemplando a operação 230 Leixuga, Jorge Teixeira, C3 e 138, somados 240 MW para horário fora de ponta e 250 para horário de ponta. Em que, apesar de tal solicitação não ter sido atendida em função do disposto de regulamentação vigente, contida no item 3.1 da nota técnica nº 59, esses valores seriam os maiores valores de demanda máxima prevista pela Amazonas para atendimento de sua carga por meio de subestação Jorge Teixeira. Esses valores são corroborados pela informação apresentada pela Amazonas em reunião realizada na SRT em 13 de agosto deste ano, de que as demandas máximas verificadas na subestação no mês de julho e agosto de atingir os 188 e 196 MW, respectivamente, conforme o documento anexo do registro de reunião. Considerando que essa subestação tem capacidade de transformação de 300 MVA, conclui-se de que não haveria comprometimento do atendimento da carga da Amazonas por meio apenas da subestação Jorge Teixeira 230, até que a entrada da operação comercial em 138 da LT 230 Leixuga Jorge Teixeira C3, com a SMF em seus terminais. Ressalto-se que, apesar da configuração da SMF apresentada na situação 4, não demandar qualquer subestabilização na aplicação da regulamentação vigente, faz-se necessário orientar a CCA e o INS para que a contabilização de energia elétrica e a apuração do EUS nos pontos da conexão Leixuga C138 e Jorge Teixeira C138, ocorra nos termos do disposto do item 3.2.1.5, da nota TEC 59. Quanto à entrada em operação comercial da LT Leixuga Jorge Teixeira C3 em 138, a resolução normativa 454 de 11 estabelece que os critérios e condições para a entrada em operação comercial dos reforços e ampliação das instalações de transmissão a serem integrados ao SIM e, segundo o disposto do normativo, a operação comercial definitiva de uma instalação de transmissão ocorra na existência de qualquer tipo de pendência própria ou de terceira relacionada à ampliação ou reforço. E por meio das cartas 552, 556, ambas de 2015, o INS encaminhou ao anel o termo de liberação definitivo emitido para função transmissão, linha de transmissão e termo de liberação parcial TLP emitido para 3 FT de transformação e a FT módulo geral de 230, toda associada ao contrato de concessão número 14, de 2012, liberando essas FT, respectivamente para operação definitiva e operação comercial provisória a partir de 1º de abril de 2015. E segundo a carta 556, a emissão dos TLP para as 3 FT, transformação e a FT módulo geral de 230, na subestação Leixuga 230-138, decorre da seguinte pendência impeditiva de terceiro, Amazonas Energia, associada ao cadastro dos pontos de medição no SDE, da CCE e o envio do projeto de análise e aprovação do INS. Para função transmissão, linha de transmissão, o INS não poderia ter emitido TLD, mas sim TLP, conforme a resolução 454 de 11. E a SRT encaminhou ao ofício número 70, de 1º de outubro, para que o operador proceda à regularização. Para a entrada em operação comercial do reforço, autorizado por meio de resolução 5060, que versa sobre a operação da linha 230 Leixuga Jorge III em 138, será emitido novo TLP pelo INS, nos termos da resolução 5454 de 11. E destaques que, em reunião realizada na ANEL SRT em 13 de agosto e 15, a AME informou até esta data, que até esta data a Eletronauta ainda não havia obtido por órgão ambiental a licença de operação para o reforço implementado, conforme registro da reunião. Assim, nesta data 13 de agosto, havia pendência impeditiva própria para a entrada em operação comercial do reforço autorizado por meio de resolução 5060, além da pendência impeditiva terceira, sob a responsabilidade da Amazonas nas instalações de transmissão associada ao contrato de concessão número 14, sob a responsabilidade da Eletronauta. Nesses termos, faz-se necessário determinar da ONS que a entrada em operação comercial do reforço autorizado por meio da resolução 5060, ocorra apenas após a instalação de dois SMF, sob a responsabilidade da Amazonas Energia, sendo um SMF na conexão LT 230 Lexuga-Jorge III-C3, ao barramento da 138 da subestação Lexuga, e outro SMF em sua conexão no barramento 138 da subestação Jorge III-230, desde que não existam outras pendências associadas ao reforço. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, o voto por... Ficou bastante, parece um pouco confuso, mas basicamente o pedido é o seguinte, é a linha 230 Jorge III, interligação Jorge III à subestação Lexuga, que é em 230, para operar momentaneamente em 138, devido à postergação, conforme a Amazonas disse, de carga para 2017, sem a instalação de medição de faturamento. Essa linha, na verdade, ela não vai atender, não é carga, ela está atendendo a configuração de N-1, ou seja, de confiabilidade, e aí a Amazonas estava pedindo que fosse, a gente permitisse a ligação dessa linha sem a instalação da medição de faturamento, com o que nós não concordamos, porque aí fica, embora por 90 dias, mas nós temos informação que até o momento não foi adquirido ainda os equipamentos, ou seja, então isso vai demorar muito tempo. E eu acho que nós não podemos, um montante de carga desse, em 138, ele ficar sem medição, e aí é complicado. Então, indeferido o pedido da Amazonas distribuidor de energia, para entrada em operação comercial da LT 230, Lexuga, Jorge III, C3, em 138, sem SMF. Em suas conexões, no barramento 138, na subestação Lexuga e Jorge III. Além disso, determinar a CCE que as perdas na LT 230, Lexuga e Jorge III, C3, operado em 138, seja apurado por meio da diferença entre os dados obtidos pelos SMF instalados em cada um dos seus terminais. Ou seja, do item 2 aqui para baixo, eu estou colocando o que nós estamos determinando na CCE, fazer assim que for instalado o sistema de medição e faturamento, e a linha entrar em operação de forma adequada. 3. Determinar a CCE que a contabilização da energia elétrica referente ao mercado da Amazonas em Jorge Teixeira, 138, seja apurado por meio da soma dos valores obtidos pelo SMF instalados na conexão para mutirão C1 e C2, adicionadas nas perdas da LT 230, Lexuga e Jorge Teixeira, C3, operado em 138. 3. Determinar também ao ONS que a apuração do encargo de uso do sistema de transmissão em Jorge Teixeira, 138, seja realizada por meio da diferença entre a soma dos valores relativos aos montantes de uso do sistema de transmissão obtido pelo SMF e instalado nas conexões para mutirão C1 e C2, e os valores relativos aos montantes de uso do sistema de transmissão obtido pelo SMF instalado na entrada da linha 138 da LT 230, Lexuga e Jorge Teixeira, C3, na subestação Jorge Teixeira, observando-se o disposto da resolução 666, de 2015. Determinar também ao ONS que a apuração do EUS em Lexuga 138, seja realizada por meio dos valores relativos aos montantes de uso do sistema de transmissão obtido pelo SMF, instalado na entrada de linha 138 da LT 230, Lexuga e Jorge Teixeira, C3, na subestação Lexuga, 230, observando-se o disposto da resolução 666. E, por fim, determinar que a SCT e a SGT adotem providências necessárias para que até a reconexão da LT 230, Lexuga e Jorge Teixeira, C3, aos barramentos 230 das subestações Lexuga e Jorge Teixeira, a LT 230, Lexuga e Jorge Teixeira, C3, seja remunerada por meio de encargo de conexão e não mais por meio de TUS e RB, e que essa determinação alcance os casos similares a esse, como, por exemplo, o reforço autorizado por meio da resolução 4.530, de 14, que tratou da implementação de ações para possibilitar a operação da LT Jauru-Cochipó-C1, em 138, também sob responsabilidade da Eletronorte. É o voto. Isso foi feito para evitar que, depois que entrasse, eles regularizassem a questão da medição, nós voltássemos a deliberar para dizer o que tinha que fazer. Então, ficou todo... parece um pouquinho desconexo, porque nós estamos indefinindo, mas eu já estou dando a determinação do que tem que fazer assim que eles regularizarem isso. Em discussão... Só uma dúvida. Pelo visto aqui, o sistema operaria em 138 KV, na linha isolada para 230, e a expectativa aí, a princípio, é de 90 dias, mas, pelo andar da carruagem, verifica-se que não vai chegar aos 990 dias. Eu fiquei na dúvida, qual o tempo necessário para instalar o sistema de medição em 230? Porque, às vezes, você... parece ser simples para instalar e pode até que leve um tempo razoável aí. Bom dia a todos. Essa linha em 230 KV, Jorge Teixeira Lechuga, ela já tinha, inclusive, TLD. Então, era uma linha que estava já com o termo de liberação definitiva. E até nos causou surpresa, realmente, porque o fato dela operar em 138 KV, ela passa a não ter mais o termo de liberação definitiva. É claro que, nesse caso, ela vai ter que ter o sistema de medição de faturamento, como foi citado. O tempo que a empresa pediu para funcionar sem medição seria 90 dias. Para a Eletronorte fazer a operação da linha em 230 para a isolada em 138 KV, a resolução, ela dava um prazo de seis meses. Ela é de fevereiro, essa resolução. Então, nós teríamos fevereiro 2, agosto. Só que a linha, ela está com a pendência ambiental para a operação. Então, a gente não tem previsão para a entrada em operação. Agora, é importante destacar que, do momento que a Amazonas pediu para operar nessa situação provisória, que seria julho de 2015, os três meses seria outubro, seria agora. Então, se agora a empresa ainda não tem essas condições para operar, a gente ficou receoso de recomendar uma flexibilização à regra, se percebemos que poderia ter o risco da linha não entrar em operação, não ser adquirido os sistemas de medição de faturamento a tempo, e depois nós teríamos que ter aí uma decisão de desligar a linha, ou então fazer flexibilizações para cálculo de perdas, ou também para o cálculo dos encargos de uso, e também a contabilização de energia. Ok. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o pedido da Amazonas, distribuidora de energia, para a entrada em operação comercial da linha 230 KV Lechuga, Jorge Teixeira, circuito 3, em 128 KV, sem o SMF, em suas conexões aos barramentos 138 KV, das subestações Lechuga, 230 barra 138 KV, e Jorge Teixeira, 230, 138 KV. Determinará a CCE que as perdas na LT 230 KV Lechuga, Jorge Teixeira, operada em 138 KV, sejam apuradas por meio de diferença entre os dados obtidos pelo SMF, instalados em cada um de seus terminais. Também determinará a CCE que a contabilização da energia elétrica referente ao mercado da Amazonas, em Jorge Teixeira, 108 KV, seja apurada por meio da soma dos valores obtidos pelo SMF, instalados nas conexões para mutirão circuito 1 e mutirão circuito 2, adicionados às perdas LT 230 KV Lechuga, Jorge Teixeira, C3, operada em 138 KV. E determinará o ONS que a apuração do encargo do uso do sistema de transmissão, o EUST, em Jorge Teixeira, 138 KV, seja realizado por meio da diferença entre a soma dos valores relativos aos montantes de uso do sistema de transmissão obtidos pelo SMF, instalados nas conexões para mutirão C1 e mutirão C2. E os valores relativos aos montantes de uso do sistema de transmissão obtidos pelo SMF, instalado na entrada da linha 108 KV DLT 230 KV Lechuga, Jorge Teixeira, C3, na subestação Jorge Teixeira, 230 KV, observando-se o disposto na resolução normativa 666 de 23 de junho de 2015. determinar também ao ONS que a apuração do EUST em Lechuga 138 KV seja realizada por meio dos valores relativos aos montantes de uso do sistema de transmissão obtidos pelo SMF, instalado na entrada da linha 108 KV, da LT 138 KV Lechuga, Jorge Teixeira, C3, na subestação Lechuga, 230 KV, observando-se o disposto na resolução normativa 666 de 2015. E, por último, determinar que a SCT e a SGT adotem as providências necessárias para que, até a reconexão da LT 230 KV Lechuga, Jorge Teixeira, C3, aos barramentos 230 KV das subestações Lechuga, 230 KV, 230, barra 138 KV, e Jorge Teixeira, 230, 138 KV, a LT 230 KV Lechuga, Jorge Teixeira, C3, seja remunerada por meio de encargo de conexão e não mais por meio de TUSTE RB. e que essa determinação alcance os casos similares a esse, como, por exemplo, o reforço autorizado por meio da resolução autorizativa 4.530 de 2014, que tratou da implementação de ações para possibilitar a operação em 138 KV, da LT 230 KV Jauru, Cochipó, Circuito 1, também sob responsabilidade da Eletronorte. Próximo item.